Vocês me pediram pra fazer um vídeo mostrando os melhores arcos de Assassin's Creed Origins e até que eu vou fazer, galera, eu vou fazer, vai sair, tá? Mas, não vai ser agora, porque na real eu tenho que mostrar pra vocês o melhor arco do game. Depois dele, eu acho que os demais, assim, não vão impactar muito não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que tudo bem comigo. Graças a Deus tá tudo em ordem. E neste vídeo de Assassin's Creed Origins eu vou mostrar como conseguir o melhor arco de todo o jogo. Sério, definitivamente é avassalador, como vocês mesmos estão vendo aí no vídeo, né? E que, com certeza, você vai querer o mais rápido possível, eu não tenho dúvidas disso, tá? A gente tá falando aqui do Olhar de Chacal. De verdade, o arco mais desonesto que colocaram no jogo. Mas antes da gente falar tudo sobre ele, eu preciso lembrar vocês de que muita gente não tá recebendo as notificações do canal. Se você é um deles, dê uma olhada nos links que estão na descrição do vídeo e também no comentário fixado para entrar e participar do Discord e do Telegram oficial, onde eu vou lá pessoalmente e aviso sobre tudo que rola aqui em tempo real, tá? Você não vai ficar mais escravo do YouTube, não. Agora também nós temos uma caixa postal, pessoal, e vocês podem me enviar coisas legais para que eu possa fazer unboxing aqui no canal também. Tá tudo na descrição, no comentário fixado, só alegria! Bom, vamos lá. Como eu falei pra vocês, o Olhar de Chacal, ele mata praticamente todo mundo no Hit Kill e os que não morrerem por isso, né, morrem em seguida pelo sangramento que a arma causa. É uma arma muito braba. Ela tem o design focado no deus Anubis e também lança cinco flechas de uma vez. Saca só os atributos dela. É um arco, né, que possui qualidade 125, uma das mais altas do jogo. causa mil quinhentos e quarenta e cinco de dano por segundo, puta merda. E os atributos em si são excelentes. Olha só, ele tem quatro pontos de precisão, três pontos de sangramento em acerto, pra que, né, os que sobreviverem ao primeiro ataque aí certamente morram em seguida, como eu já falei pra vocês. E mais, mano, vida em acerto como atributo especial. Velho, além de dar um dano absurdo, causa sangramento e a arma preenche a sua vida durante os ataques bem-sucedidos. É o arco perfeito, concordam? Vale lembrar também, né, que uma habilidade super importante pra deixá-la ainda mais poderosa é a habilidade de nome Flechas Estilhaçantes. Certifique-se de habilitar, beleza? Basicamente, quando você carrega o arco e dispara as flechas, causa sangramento meio que instantâneo nos inimigos. O que poderia ser instantâneo também, né, é aquele like desossador cada vez que você assiste o vídeo aqui, né, meu? Então, ó, caso você tenha esquecido, eu tô aqui pra te lembrar. Ajuda a nós, beleza? Compartilhe também esse vídeo com os amigos que gostam de Assassin's Creed pra ajudá-los a conseguir esse tipo de arma e as demais dicas que a gente posta aqui, tá? Bom, inicialmente, pessoal, esse arco, ele aparecia em uma missão. Ele dropava de uma missão secundária que... e era possível, né, você pegar essa missão durante uma missão principal do escaravelho. Lembra do escaravelho? Então, basicamente, nessa missão secundária, você ia até um vilarejo em chamas pra matar alguns romanos, tal, e lá encontrava o olhar de chacal. Depois disso, foi feita uma atualização no game porque, pelo que eu pude entender, né, eles adicionaram nessa missão uma arma errada, mano. Não era pra ser esse arco, saca? Então, assim, esse arco, originalmente, desde o comecinho, já era pra estar nas provações dos deuses, pessoal. Sim, recentemente eu falei sobre as provações, né, num vídeo lá do traje Anubis aqui no canal. Eu vi que várias pessoas tiveram dúvidas, então eu vou explicar certinho aqui. Pessoal, as armas e trajes, tá? Lá nas provações de Anubis, dropam um por evento. Beleza? Ou seja, se toda semana tiver um deus pra você ir lá matar, após você ter participado todas as semanas, matando um por semana, sendo um total de quatro, né, no mês aí, vai dropar o item, né, a armadura, o traje. Então eu já tô aproveitando esse vídeo aqui pra explicar pra vocês. É um item por provação, um item por semana, um mês pra você pegar todo o set mais o traje. Demora mesmo, é assim. Ficou claro? No caso do arco lendário aqui, o olhar de chacal, né, o melhor de todo o game, você precisa enfrentar quatro eventos, provação dos deuses no hard, ok? Um por semana, de novo, repetindo, num total de quatro semanas pra receber. Coloca o jogo, passo um, coloca o jogo no hard, passo dois, enfrente quatro provações dos deuses, um por semana. E aí, no finalzinho, ele vai dropar. Beleza? Ah, Calil, eu fiz tudo isso aí. Desculpa ser redundante, tá, pessoal? Mas, às vezes, eu percebo que, muitas das vezes, por conta das imagens passando no fundo e tal, a galera tá prestando atenção na imagem, não presta atenção no que eu tô falando. Então, eu repito várias vezes mesmo, tá? Você pode até falar, Calil, eu fiz e dropou um escudo. Eu fiz hoje e dropou um escudo. Lembre-se, pessoal, não existe uma ordem pra você receber os itens, né, os equipamentos dos sete Anubis, tá? O que eu posso garantir pra você é que o arco, tá? Na maioria das vezes, praticamente todas, vem na última run, no último desafio, ou seja, no quarto daquele mês. Então, quando você enfrentar o quarto, junto do traje, você vai receber o arco também. Nesse caso, do hard, né, fazendo no hard, você vai receber o olhar de Chacal. Beleza? Se ficou alguma dúvida, por favor, comenta aí nos comentários, né, fala aí que eu tento responder, beleza? Se eu não conseguir, eu tenho certeza que outros maninhos também vão responder, mas não deixe de perguntar se você não entendeu, beleza? Um item por semana, quatro no mês, incluindo o traje, fechou? Voltando aqui na questão do arco, né, eu até tive dando uma olhada nos arcos que existem na loja Helix, né, pra ver se tem algum mais poderoso, tal, pá, mas não tem, galera, não tem mesmo, tá? Existem arcos bons, sim, tá? Outros, mas tão, como eu falei, desonesto quanto esse, não, não tem. Existe um arco, tá? Existe um arco que perde por muito pouco pro olhar de Chacal, tipo, muito pouco mesmo. o seu nome é Escolhido de Rá e só pode ser conseguido na DLC A Maldição dos Faraós, tá, pessoal? Ele é dropado, né, ele é recebido quando você derrota aí as sombras de Anubis, tá? Aqueles Filactais, né, só que em formato aí de Anubis, tal, quando você detonar eles, vai dropar pra você. Esse arco, ele é bem parecido, tá? Trocando aí apenas o sangramento do olhar de Chacal pelo fogo e causando um dano um pouco menor, mas ainda assim também avassalador, sem dúvidas, tá? O legal dele é que mesmo, né, defendendo, quando os inimigos defendem e tal, o fogo pega, né, e começa a comer a vida dos inimigos. A mesma coisa acontece no olhar de Chacal quando os inimigos defendem, mas ao invés de fogo é sangramento. Você decide, tá? Caso você consiga o olhar de Chacal e, nossa, Calil, ele não parece que dá tanto dano assim, tal, pá, que nem você mostrou no seu vídeo, né, o dano por segundo é menor, é, tal. Galera, não se preocupem, tá? O meu, ele tá assim porque ele já tá no mais alto nível, ele já tá upado no máximo que ele pode, tá? Você só precisa, pra deixar igual o meu, né, você só precisa subir o nível do seu personagem durante o gameplay e fazer a mesma coisa com a arma, usando a opção de melhoria que existe em cada ferreiro que você encontrar, beleza? Ah, Calil, eu tô com o meu boneco no nível 55, tal, só que eu peguei esse traje quando eu tava no nível 40, tá? Esse traje, não, perdão, esse arco no nível 40. meu, simples, vai lá no ferreiro e melhore ele que ele vai chegar no nível 55 e vai tá exatamente igual o meu, tá? Pessoal, este é, repito, é o melhor arco de todo jogo e que você não pode ficar sem ele, cara, vocês tão vendo aí, o bagulho é destruidor. Vá sem medo, pega o seu, comenta aqui comigo o que você achou desse vídeo, desse arco, se você já tem ou não tem que eu quero saber o seu feedback, beleza? Um forte abraço pra vocês, tudo de bom, até o próximo vídeo, valeu! E aí